O ET que inspirou Steve Spielberg existe e está no Espírito Santo mais precisamente na cidade de São Mateus. Ele faz parte de um acervo de 4.800 peças compradas por um homem só, que ao longo de 35 anos de vida acumulou essas obras com o dinheiro de suas economias particulares. Construiu um museu que hoje está por desaparecer, se não houver cooperação ou do governo ou da iniciativa privada. Não se sabe como a imagem do ET de São Mateus chegou aos criadores do filme de Spielberg. Nem se realmente chegou. O argumento se baseia na antiguidade da obra, cerca de 200 anos, e do fato de ter corrido o mundo antes de aparecer no interior do Espírito Santo. E, sobretudo, na grande semelhança com o personagem do filme ET. O criador do Museu África Brasil, Maciel Aguiar, afirma que a arte africana inspirou artistas modernos como Picasso. Mas a imagem do ET tem um apelo popular e global e pode salvar o museu do naufrágio. Maciel Aguiar tem 60 anos e um grande problema. A ideia do museu foi do antropólogo Darcy Ribeiro. Maciel seguiu o sonho de Darcy, criou o museu, mas não consegue mantê-lo aberto. Pode parecer uma ideia extraterrena criar em São Mateus um museu desse tipo, com máscaras africanas, esculturas de gravuras famosas sobre a escravidão, feitas por artistas europeus que percorreram o Brasil, como Rugendas e Debrê. Por que em São Mateus? Porque São Mateus foi um dos maiores centros escravocrados do interior do Brasil, em função das correntes marítimas que abreviavam a travessia do Atlântico. Aqui, houve um episódio que conceitualmente encerra o trato do Negreiro da África para o Brasil. O último navio foi uma escurna norte-americana, Mary Smith, que foi apreendida aqui pelo Brito de Guerra Olímpica, em 1856. A cidade não tem atrações turísticas, nem pretende achar uma saída econômica baseando-se no museu. As alternativas para as obras concentradas ali, obras que viraram uma espécie de fantasma da escravidão à beira do porto de São Mateus, são as vendas das peças para compradores da Alemanha ou a transferência para outra cidade. Para abrigar as 4.800 peças, Maciel construiu dois prédios, sendo que um deles é dedicado aos instrumentos de punição aos escravos, destacando-se os cintos de castidade feminino e masculino, algo que as novas gerações não tinham ideia da sua existência no Brasil antigo. As crianças vizinhas do museu gostariam de vê-lo aberto, inclusive com a exibição do E.T. Ao contrário das crianças do filme de Spielberg, suas bicicletas são terrenas. Não conseguem voar.